Tu e eu somos, eu e tu, quando juntos somos só, gente sem ter voz, mas que lutação é... David, tu e a Susana, sempre querem ficar com o Porto Ana? Nós queremos, mas o quarto não ia ficar para ele? Pois ia, ia, mas já não vai. Eu e a Carla não conseguimos pagar a renda sozinhas, portanto, temos mesmo que alugar o quarto a Ana. E como o Ricardo agora não pode, vai ter que ser assim. Isso quer dizer que eu e a Susana podemos ir para lá, é isso? Exatamente. Quando quiserem, o quarto é vosso. Ai, David, nós finalmente vamos ter o nosso espaço. Não vai ser bem o nosso espaço, não é? Cinco pessoas numa casa, uma delas na sala. Não vamos ter muita privacidade. Está bem, mas pelo menos vamos ter um quarto só para nós. Amor, eu acho que nós não podemos desperdiçar esta oportunidade, tu não achas? Tenho certeza que é isto que queres? Não é bem aquilo que nós tínhamos imaginado, mas pelo menos podemos dormir juntinhos todas as noites. Eu também podia tentar arranjar um emprego para ajudar-te. Não, senhor. Tu arranjas emprego quando acabares o curso. Eu não quero que atrapalhes os estudos nem os treinos de hóquei. Bem, já o teu irmão é que podia fazer outra coisa para além de teclar o dinter no computador. Oh, Alexandre, deixa o miúdo, por favor. Estás sempre em viajar com ele, ele está a estudar. É estudar. Se tivesse estudado alguma coisa de jeito, eu tinha entrado para a faculdade. Oh, filho, vai lá chamar o teu irmão para vir almoçar. Amor, não vejo que o puto está tratado a se diga? Está aqui praticamente tudo. Não vou dormir nem mais uma noite sozinho. Então, bom, finalmente. Vamos poder estar juntos. Parabéns aos pombinhos. Obrigado. Bom, quando acabar o trabalho, leves-te lá para casa. Ah, vai ser tão divertido nós vivermos todos juntos, não achas? Acho. Só tenho a pena que o Ricardo vá continuar a dormir no sofá. Pá, ninguém merece, não é? Está bem, Davi, mas o que é que tu queres? Eu não tenho dinheiro para pagar a renda. Mais vale dormir no sofá, dormindo para a sua ponte. Bom bar. Vamos lá esta noite, marido. Pode ser, amor. Mas, Xavier, não é uma daquelas casas de sofá muito caras, ou é? Acho que é normal. E o ambiente parece bem giro. E tu vens, tens paciência. Vou, na boa. Vamos ver se o Calinas quer vir connosco. Oh, Calinas! Oh, meu menino. O David e a Susana estão aqui para ajudá-los no que for preciso. Nós acabámos de nos mudar aqui para o bairro. Sim, estamos a fazer uma espécie de reconhecimento do terreno. Eu arranjo-vos uma mesa perfeita para ouvirem o fado. Claro que sim. Não vale. Até já. Até já. Olha, muito simpáticos. Mas, rapazinho, não é nada de se deitar fora. Podes ir ouvir um fadinho com ele lá dentro, se quiseres. Eu acho que ele está de graça. Eu já mesmo lembro há quanto tempo é que nós não vinhamos aos fados. Tu lembras-te, Alexandre? Tenho uns 10 anos, se calhar. Oh! Então, ainda bem que eu vim fazer uma visita de reconhecimento aqui ao bairro. Oh, meu filho. Oh, meu filho. Daqui há um beijo à tua mãe. Salvaste-te uma noite. A esta hora estava eu em casa a pensar na entrevista de emprego. Já viste? Pelo menos aqui estive distraída. Então, só a gostar. Ou é, eu vou buscar mais um sumo. Querem sangria? Não, filha. Eu hoje não tenho a minha conta. Davido é um ótimo chefe. Ainda vais ouvir falar muito dele. Epá, tens aí uma grande advogada de defesa. Aposto que é a tua namorada. E apostas muito bem. É pena. Eu vou pensar que tinha alguma hipótese, mas parece que não. Desculpe, desculpem. Não leve a maldeste a só brincar. A brincar, a brincar. Dizem-se as verdades. Não vais começar a embirrar com ele, queres não? Desde que ele não se estique. Eu comi, foi muito bem. E é um rapaz que está na cozinha. Eu estive a falar com ele um bocado. Ah, é? É. E tem jeito. E a dona? Eu não estou a falar da mãe. Estou a falar da mais nova. Essa ingressou contigo. E tu também lhe deitares com um olho. E há outra empregada também. Eu para ti estou sempre a deitar um olho a todos. Fugia das correntes e das sombras Sem rumo aparente Parado no abismo da vestidão da terra Parado no abismo daeti